A decisão da ginasta Simone Biles traz à tona a discussão sobre a saúde mental dos atletas profissionais, em quem recaem todas as expectativas. A desistência leva-nos a discutir os limites e os impactos da pressão psicológica a que estão sujeitos. São agora convidados desta edição da noite, Isabela Brantos, ex-atleta de alta competição, treinadora de atletismo na área da velocidade e barreiras no Sport Lisboa e Benfica. Está também connosco Duarte Araújo, professor de Psicologia do Desporto da Faculdade de Mutricidade Humana e Luís Alves Monteiro, presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal. Aqui em estúdio já irá juntar-se a nós também o ex-atleta olímpico Nuno Delgado e em direto, por videochamada, junta-se a este debate o judoca Célio Dias. Muito boa noite a todos e muito obrigada por estarem nesta edição da noite. Célio Dias, eu começaria por si, porque conhece-se bem esta realidade, porque é também um dos casos mais conhecidos. Está há pouco mais de um mês de regressar à competição, depois de um período muito complicado em que teve problemas de saúde mental. Teve grandes resultados internacionais até a ida aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O que é que não correu bem desde então e o que é que se sentiu agora ao ver esta desistência da ginasta americana? Estamos a ouvi-lo mal. Eu não sei se tem o seu microfone ligado. Já me conseguem ouvir? Está muito baixinho. Já me conseguem ouvir? Está muito distante. Estou a ouvi-lo muito mal. E agora? Eu não sei se conseguimos resolver esta questão na Regi, senão já voltamos ao Célio Dias. Para já, aqui em estúdio, começo por perguntar, talvez ao Nuno Delgado ainda irá juntar-se a nós também. Duarte Araújo, os atletas, já vamos ouvir aqui três casos distintos de atletas que sentiram na pele esta pressão. Os atletas estão sempre muito expostos às expectativas e serem sempre eles também um exemplo. A condição mental é tão ou mais importante do que a condição física. Temos trabalhado o suficiente nesta questão? Estes casos trazem esta reflexão, esta boa reflexão. E a questão que põe vai muito nesse sentido de percebermos a importância que as questões psicológicas têm. E, de facto, o que a ciência tem demonstrado é que é igualmente importante. Nós não somos seres só biológicos ou psicológicos ou só sociais, somos tudo isso simultaneamente. E o facto de ter referido casos mostra que isto não são questões isoladas. Desde que se pratica desporto, desde que há performance, que a psicologia está implicada. E, portanto, estes casos ajudam-nos a perceber que este aspecto pode ser cuidado e pode ser atendido de um outro modo. E nós temos, ao longo da história nacional, uma série de casos que apareceram. E também existem casos fantásticos. Por exemplo, o atleta que é treinado por uma treinadora de ascendência portuguesa que ganhou a medalha de ouro nos saltos para a água referiu que o segredo dele é precisamente o trabalhar os aspectos mentais, a imagética, uma técnica mental que permite melhorar. Esses casos tendem a ser menos referidos, mas o que eu queria referir é o quanto a psicologia está sempre presente no dia-a-dia dos atletas. A questão de fundo é como é que estes processos são cuidados, como também a sua pergunta referiu. E eu penso que são pouco cuidados, são muito pouco cuidados. Os atletas ficam um pouco à intuição do atleta. E se nós temos já uma evolução muito grande do ponto de vista biológico, quando hoje falamos em biologia não falamos em apenas ter o médico na equipa, neste momento, quando se fala em psicologia, falamos em apenas ter o psicólogo na equipa. É um passo excelente, é um passo muito importante, mas é apenas o princípio. Quando falamos em melhorar a biologia, falamos em ter um gabinete médico que possa tratar dos casos mais delicados, como acontece com a lesão, como acontece com estes casos que podemos estar a referir. Portanto, onde há aspectos mais profundos que têm que ser tratados do ponto de vista, ou têm que ser regulados do ponto de vista clínico, mas há todo o dia-a-dia do treino que tem a ver com psicologia. Na biologia temos pessoas que trabalham nos aspectos físicos, como a força, como a agilidade, como a coordenação. Temos o fisioterapeuta que ajuda na recuperação, não é só para terapia, é para ajudar na recuperação. Temos as pessoas que preparam o atleta para depois de uma paragem estar pronto a treinar com a equipa. E os aspectos da psicologia, quando muito fala, sempre é um psicólogo. Portanto, falta todo este caminho para percorrer, para incluir a psicologia no dia-a-dia do treino. Portanto, a inclusão de um psicólogo especializado no desporto, esse aspecto de ser especializado no desporto é um ponto muito importante, que permite então que estes aspectos da robustez do atleta, da sua saúde para lidar com todos os aspectos que estão inerentes à questão desportiva, lhe permitam ter o seu alto desempenho. E esta questão do alto desempenho é uma questão muito interessante, porque é estar no alto nível, ser atleta de alta competição, é estar-se sempre a desafiar, é estar-se sempre vulnerável para estar melhor do que se teve antes, é estar-se a arriscar sempre aquilo que já se fez bem. E, portanto, o viver-se constantemente assim e estas pessoas terem uma vida orientada para esta transformação torna-os pessoas muito ricas e muito vulneráveis de tudo o que é ser-se humano. Portanto, estes aspectos da psicologia permitem essa robustez para também que a performance seja uma experiência de alto nível como os atletas têm no seu desempenho desportivo. Estes aspectos são, quanto a mim, este tratamento da psicologia que tem sido menos cuidado. Há sido descurado nos últimos tempos. Célio Dias, eu penso que agora sim, já temos condições para o ouvir e queremos contar com o seu testemunho, no fundo, do seu caso e se identificou agora com o que aconteceu com Simone Banz. Sem dúvida. Eu acho que quando, eu lembro-me quando perdi a primeira ronda dos Jogos Olímpicos, a primeira coisa que eu disse a mim próprio foi, tu não vais chorar. E agora questiono-me porque é que eu tomei essa decisão, quando é tão importante nós sentirmos completos e mostrarmos vulnerabilidade, porque nós temos o arquétipo dos guerreiros, que vão conquistar as medalhas e que são pessoas fortes, mas como o psicólogo Duarte estava a dizer, e muito bem, nós estamos sempre vulneráveis. E é esta vulnerabilidade que não tem sido cuidada e a responsabilidade também parte dos atletas. Mas é-vos permitida terem essa vulnerabilidade ou há sempre demasiado peso sobre os atletas, sobretudo vocês que estão na alta competição? Há sempre demasiado peso. Há sempre demasiado peso, sobretudo à medida que nós vamos progredindo, mais medalhas, os campeonatos que surgem são cada vez maiores. Eu acho que aqui estamos a dar importantes passos em Portugal, nomeadamente a Cruz Vermelha, que vai criar, através do desafio criado pela Mariana Kobayashi, um gabinete dedicado à saúde mental dos atletas, com mais de 200 psicólogos. Eu acho que aqui vai-se iniciar um bom trabalho para haver uma progressão no que toca à temática da saúde mental. No meu caso, eu estou aqui presente hoje e não quero falar só de mim. Eu estou aqui e espero que todos os atletas se sintam representados por mim, porque de facto é necessário trazer esta temática para cima da mesa. A alta competição não dá saúde. A alta competição exige saúde. Exige saúde mental. E é por isso que nós atletas temos que ter esta robustez psicológica que o psicólogo Duarte acabou de mencionar para, de facto, conseguirmos atingir os nossos objetivos. E é tão grande a responsabilidade de representar Portugal, mas só que eu penso que Portugal não tem tratado bem os seus atletas. E não tem tratado porquê, Célio? Não tem tratado bem os seus atletas porque não tem mecanismos que os protejam na temática da saúde mental. Aqui também um trabalho já está a ser feito pelo meu treinador Renato Koboyashi, que está a articular com cargos do governo e gabinetes de grande responsabilidade para que existam, de facto, mecanismos de proteção para esta atividade. E, sem dúvida, que nós atletas temos que ser protegidos. No meu caso, em 2017, o clube onde eu estava fechou umas portas, deixei de receber os meus rendimentos, passei de receber quase mil euros para nada. E foi, de facto, difícil. Quando eu fui diagnosticado com esquizofrenia, só a minha medicação era cerca de 150 euros e restavam os outros restantes para eu viver. E uma família que também não estava preparada para lidar com a minha doença, entre 2018 e 2020 eu tive, literalmente, todos os dias, ataques de pânico, ouvia vozes para fazer mal aos meus indescritos e aquilo que eu ouvia era que tu tens que ser forte, tu tens que saber lidar com a derrota. Na comunidade negra diziam-me que isso era frescura de pessoas brancas e não pessoas negras, que eu tinha que mostrar a raça e a identidade negra. Eu acho que, de facto, está na hora de nós mitigarmos este estigma, está na hora de falarmos de saúde mental positivamente. E a minha urgência para criar este movimento, a que eu chamo de desportivamente, é tão grande que eu tive que criar um programa de fitness focado na saúde mental, que é a Cell in P-Studio, que vai dar respostas muito concretas a atletas que queiram se focar na sua performance, mas também, logicamente, e acima de tudo, na sua saúde mental. Os atletas deixam a mensagem de, para tomarem todos os dias conta da sua saúde mental, fazerem atividades como o yoga, é excelente para conectarmos com o nosso ser interior. A imagética é um excelente exercício para preparar competições. A meditação, o mindfulness, são tudo ferramentas que nós, atletas, temos que ser responsáveis de cuidar da nossa saúde mental. Da mesma maneira que nós vamos ao ginásio, da mesma maneira que nós, no meu caso, vamos para cima do tapete, tem que haver no nosso dia uma rotina de higiene mental. E essa higiene mental tem que ser fomentada pelos treinadores, tem que ser cultivada pelos atletas, e eu faço aqui um apelo ao nosso excelentíssimo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao nosso excelentíssimo Primeiro-Ministro, António Costa, para que, de facto, se criem mecanismos e se protejam os nossos atletas. Porque se nós, durante quatro anos, estamos a dar tudo pelo nosso país para ir aos Jogos Olímpicos, que é um evento tão bonito, tão grandioso, também acredito que Portugal tem os mecanismos para defender os seus atletas na sua globalidade. E isso seria absolutamente incrível. Portugal liderar pelo exemplo, como tem sido, como já é a nossa panágio, porque nós realmente somos um país grandioso, e o que eu quero deixar o desafio a Portugal e a todos os portugueses é realmente que tragam esta temática da saúde mental para cima da mesa, para cima da mesa, que desconstruam este estigma e que ajudem os nossos portugueses. E quero dar-vos parabéns, independentemente dos resultados e das medalhas que possam ou não surgir, a toda a nossa missão olímpica em Tóquio 2020. Sem dúvida. E é por isso que fazemos também o debate esta noite, para refletir com seriedade sobre este tema. Isabela Brantes, no seu caso, ficou também a centésimos de conseguir ir a uns Jogos Olímpicos. Como é que se gera a frustração? E hoje em dia, como treinadora, como é que se lida com a derrota? Como é que se preparam os atletas para essa derrota? Sendo que também os preparamos e muito sempre para as recompensas. Claro que sim. Antes de mais, boa noite. E muito obrigada pelo convite. E muitos parabéns por trazerem à mesa este tema, que é tão importante, cada vez mais importante. Porque nós muitas vezes esquecemos que falamos nos atletas e nos resultados esportivos, mas esquecemos que por trás do atleta há um ser humano, há uma pessoa com dificuldades físicas, mas também com dificuldades psicológicas. E um treinador, por mais experiente que seja, e por melhor treinador que seja, não tem a capacidade, muitas vezes, para gerir e para resolver os problemas e as dificuldades psicológicas de um atleta. No meu caso, portanto, eu fiquei... Em 1996, nos Jogos de Atlanta, fiz os mínimos para os Jogos Olímpicos, fiz uma fratura num pé a poucos meses dos Jogos, o que me possibilitou de ir aos Jogos Olímpicos. Não é fácil, não é fácil... Não é fácil ultrapassar isso, mas eu acho que é sempre olhar para a frente e criar novos objetivos e passado 4 anos haveria uns novos Jogos Olímpicos e, portanto, e foi nisso que eu me foquei. E foi sempre ir buscar mais e melhor e nunca olhar para trás e nunca focar nos pontos negativos da minha carreira e os atletas, infelizmente, as lesões, os resultados menos bons, portanto, vivemos diariamente com isso. Eu quero aqui dizer que, neste momento, eu sou treinadora do Benfica e o Benfica tem um projeto fantástico neste momento que tem uma equipa multidisciplinar, portanto, desde fisioterapeutas, médicos, massagistas, nutricionista e, inclusive, psicólogos, psicólogos que trabalham não só com os atletas de alta competição, mas que trabalham também com a formação, principalmente neste momento que vivemos de Covid, em que isto afetou toda a gente, desde o desporto de formação como o desporto de alta competição e, portanto, nesse aspecto... E tem notado um trabalho já desde o seu tempo até aqui e agora com a questão da pandemia, há efeitos ainda maiores também nos próprios atletas? Há, há, há. Ah, sim, senhora. Neste momento, o Benfica tem uma equipa multidisciplinar muito bem organizada, muito bem orientada, que pega nos atletas logo desde a formação e acompanha até alta competição e até ao projeto olímpico e, portanto, o objetivo é atingirem a elite, mas o trabalho tem que começar de base. Luís Alves Monteiro, ouvimos aqui a questão da falta de apoios, também o pedido para a necessidade de mecanismos que protejam mais os atletas. A saúde mental até aqui tem sido encarada como um treino para os atletas ou não? Boa noite, Patrícia, boa noite, Isabel, Duarte e um abraço ao Célio e já agora aos treinadores do Célio, ao Ricardo Cobayashi e à Filipe Cavaleri, que são meus colegas de direção na Associação dos Atletas Olímpicos, têm feito um trabalho especialmente importante nesta área. Olha, nem de propósito, há pouco tempo o Presidente da Associação Americana de Psiquiatria dizia que a maior luta do século XXI vai ser o estigma da saúde mental, mas também para combater este estigma é preciso este tipo de exemplos. Portanto, caiu perfeitamente este testemunho da Simone Bales porque veio chamar a atenção de um problema, que já aqui os meus colegas referiram, que é um problema que existe, está contextualizado, só que, de facto, os atletas não aparecem, não dão o passo em frente e também não está a ser tratado convenientemente. Eu, para responder à sua questão, eu penso que isto é um problema mais de fundo, que não envolve só a saúde mental. Obviamente que há iniciativas meritórias e já houve iniciativas há pouco tempo, o Célio falou ali na corrida Kobayashi, que resultou naquele acordo com a Cruz Vermelha, que é meritório, mas há um problema de fundo que tem três eixos para mim. Um é a educação, portanto, nas escolas, preparar os atletas nas escolas. O segundo, e eu vou sumarizar para não me estender muito, o segundo tem a ver com as carreiras duais, que é, no fundo, quando os atletas estão a praticar e, ao mesmo tempo, tem que ter performance, rendimento esportivo e rendimento escolar. E o terceiro é o pós-carreira. Portanto, se isto for feito de uma forma estruturada, e não é só os players do desporto, porque, repare, isto não é o desporto que vai resolver esta situação. Eu vou-lhe dar o exemplo da Inglaterra e da Espanha, que envolveram a sociedade num plano a 10 anos para trabalhar todas estas questões. O problema da saúde mental vai sempre existir, porque o Duarte falava, nós neste momento assistimos aos jogos, eu fui atleta olímpico, em 84 vi o desporto de uma forma, mais de uma forma divertida, e este ano, olhando para os jogos, nós vimos máquinas demolidoras, vemos pessoas que são quase robôs. Portanto, a pressão é tão grande, os patrocinadores, o dinheiro envolvido... E porque fala, aproveito, peço desculpa de compê-lo, mas aproveito porque fala em patrocinadores e em dinheiro envolvido, há aqui também algum tipo de discriminação, ou de, por exemplo, a comitiva portuguesa não partir em pé de igualdade com as outras comitivas, que têm uma aposta maior, que têm mais apoios, há também essa questão? Eu penso que isto tem em tronca com aquilo que eu estava a dizer destes três eixos. Eu penso que isto tem a ver com um plano de fundo. E nós, neste aspecto, estamos muito melhor, decididamente, se eu comparar com 84, com a realidade que é hoje, demos saltos qualitativos enormes. Agora, a filosofia... Ainda não estamos em pé de igualdade. Ainda não estamos em pé de igualdade. E a filosofia do país não pode ser resultadista, não pode ser as medalhas, não pode ser os diplomas, mas tem que haver um plano de fundo. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto que está a ser feito pela Secretaria de Estado das Juventudes e Desportos, que é as UARAS, que são as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, que já é uma forma estruturada de lidar com o desporto, onde já aparecem os psicólogos, os treinadores, os formadores, e a conciliar o rendimento escolar com o rendimento esportivo. E isso é uma iniciativa de mérito que envolve 19 escolas, 700 atletas com capacidade, com potencial. Agora, nós de facto não somos muito bons a planear. A Grã-Bretanha, a equipa olímpica, e isto é um dado que se calhar a maior parte da gente não conhece, a equipa olímpica é o terceiro ponto de orgulho da nação britânica. Primeiro é a Croa, segundo é o NHS, o Serviço Nacional de Saúde, terceiro é a equipa olímpica. E isto faz-se através de uma missão que é inclusão, solidariedade, uma nação mais coesa, mais inclusiva, mais solidária. Para isso é preciso uma série de players, não basta o desporto só estar envolvido. É preciso a cultura, aliás, cultura sem desporto existe, desporto sem cultura não existe certeza. Portanto, há aqui uma necessidade de planeamento, penso eu. Duarte, nesta questão do planeamento e da prevenção também, a pandemia teve um contributo, já percebemos que sim, isso na vida de todos nós, mas nos atletas também teve aqui um peso forte. E no que diz respeito às redes sociais, também são aqui um contributo que muitas vezes pode ser negativo para estas questões. São aspectos muito marcantes desta nossa realidade. Por um lado, a pandemia alterou a vida de toda a gente, e portanto, quando nós alteramos a nossa vida, podemos lidar melhor ou pior com isso. Também os atletas, cujas rotinas são pouco substituíveis, portanto, não é possível treinar o que a Simone Biles faz no ginásio em casa, por exemplo. E portanto, a alteração em muitos destes atletas, para não dizer todos, foi muito grande. Foi alterar a nossa atividade típica tem repercussões, e portanto, isso refletiu-se a todos os níveis, como em todos nós. Mas não foi só nos atletas, foi nos treinadores, foi nos pais dos atletas, foi na família dos atletas, foi em toda a comunidade que está em torno desses atletas. Em conjunto com a psicóloga que neste momento está a trabalhar no Comitê Olímpico, Ana Bispo Ramires, nós fizemos inclusivamente, e com a colaboração da Ordem dos Psicólogos Portugueses, um conjunto de manuais para estas diferentes populações, precisamente como uma espécie, pelo menos, de chamada de atenção, e de um conjunto de aspectos que permitiam lidar melhor com a pandemia. lidar melhor, porque não há substituição, não há forma de se contornar uma questão pandémica, uma questão global. Mas esta pandemia, o adiamento também da data dos Jogos Olímpicos, podem ter contribuído para esta atleta chegar a este ponto? Ela que no fundo é considerada a melhor, que tem nela o peso e as expectativas de todo um país? Bom, eu não sei exatamente o que é que poderá ter acontecido com a Simone Biles, para além do que foi público. O aspecto que ela refere, em termos públicos, a questão e o que se viu, portanto, no salto, ter aquela espécie de bloqueio mental que lhe fez não saber bem em que parte do salto é que estava e não saber como é que podia cair, e portanto, é daí que se liga a questão. Ela fez esta ligação muito clara, ela tem um discurso muito lúcido, portanto, uma pessoa que está a 3 metros do solo e não sabe onde é que está, naquele instante, pode cair de qualquer forma e cair a 3 metros daquela velocidade é muito perigoso. E ela viu o quanto isso poderia ser perigoso para a vida dela, portanto, e foi daí desse momento em que ela não sabia se era capaz de realizar gestos semelhantes, que levantou a questão da saúde mental, que era da integridade da própria atleta, foi daí que surgiu. Portanto, ou seja, o aspecto dela é um aspecto muito ligado à performance que tem repercussões na saúde mental, que é diferente do Célio, por exemplo. O Célio é mesmo um aspecto da sua forma de funcionar, que tem aspectos que lhe dificultam o seu dia-a-dia a todos os níveis. Portanto, são questões, o caso da Simone Biles, neste momento, podemos ver mais no âmbito da psicologia do desporto, o Célio pode estar mais perto da psicologia clínica. Portanto, isto para dizer que são aspectos diferentes, mas o modo como se prolongou este tempo, este prolongar de um ano, teve aspectos positivos e teve aspectos negativos. Para alguns atletas, esse tempo extra pode ter sido demasiado, para outros permitiu também, de algum modo, aprender a lidar com isso. Um exemplo fantástico que tivemos foi a Filipe Martins, que o facto de ter este tempo mais fez-lhe criar um skill novo, um gesto novo, passou a ter o nome Martins. Portanto, estes jogos trouxeram também, este prolongamento trouxe algo de grandioso para outros atletas. Mas isto mostra o quanto a diversidade humana é muito grande e quanto estes aspectos, ao serem acautelados, permitem que o retorno seja predominantemente positivo. Ou seja, que a experiência de estar nos Jogos Olímpicos seja uma experiência enriquecedora para todos. O aspecto que o Luís falava, de nós sermos altamente pressionantes para o resultado, é de facto sentido pelo atleta na pele a todos os instantes. Portanto, e esta questão é uma questão muito profunda, porque nós quase que olhamos para o atleta vendo que só isso é que interessa nele. Isto é um vazio incrível para alguém que todos os dias, desde há cinco anos, não faz mais nada, se não superar todos os dias, foi mais longe. Tem um sacrifício imenso. E de repente não vale nada porque não atingiu a expectativa dos outros. Portanto, esta ambiguidade é uma questão cultural que nós temos que de facto ultrapassar por uma questão de educação. Além de todo o processo desportivo, ele próprio passar a ter um tratamento continuado, os exemplos que a Isabel dizia são muito interessantes, mas tem que ser a esse nível. A psicologia tem que viver no dia-a-dia do treino, não ser apenas um aspecto que aparece quando acontece em casos deste. Nuno Delgado, já se juntou a nós. Boa noite. Boa noite, foi medalhado nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000. Costuma dizer, ou tem dito, que a pressão é o pequeno almoço do campeão, é uma máxima que tem utilizado, mas nesta pressão nós temos cometido excessos. Há aqui, há um lado, no fundo, mais obscuro de que raramente falamos, além da questão da saúde mental, de insultos, de abusos sexuais, a própria Simone Bail denunciou, de treinos com lesões graves, a intimidação, há uma espécie de cultura encoberta e da qual não falamos. Bom, antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar aqui os meus colegas olímpicos e o professor, o meu professor do Ártaro hoje, que foi uma grande referência no meu percurso académico e desportivo. E dizer-te, em resposta à tua pergunta, efetivamente essa máxima mantém-se e transmite aos meus filhos, às minhas filhas e aos meus alunos, mas numa perspectiva positiva. Eu tenho aqui o meu copo, pode ser visto como meio cheio e meio vazio. Pegando aqui nas palavras do professor, a pressão é algo que pode ser positivo se for trabalhado nesse sentido e pode ser altamente negativo se for olhado de uma forma indeleve, porque é aquilo que nos faz, não é? A pressão pode ser o pequeno almoço do campeão, mas pode também ser a inestão do Totó que todos nós somos. Estratégias para os atletas. E portanto, tem que haver estratégias, sem dúvida nenhuma, e tem que haver também um trabalho de fundo que começa hoje em dia a vir para cima da mesa. A pandemia, que é, no fundo, um dos grandes variáveis que vêm mudar estes Jogos Olímpicos, toda a gente já sabia que a pandemia ia ter efeitos, estamos agora a assistir a eles. Eu penso que esta tomada de posição pública da Simone é algo que vai ser estudado nos próximos anos, porque efetivamente os atletas normalmente não gostam de mostrar o lado mais frágil, suas fraquezas, e ela conseguiu fazê-lo, penso eu, de uma forma bastante corajosa e ainda vamos perceber exatamente o que é que está por trás dessas declarações, mas permite que pessoas do dia a dia olhem para ela, uma campeã excelente, que é capaz de demonstrar que tem fragilidades do ponto de vista emocional. E a pandemia tem colocado em todos nós grande parte dessas fragilidades. Eu falo a título pessoal como ex-atleta, costumo dizer que não é ex-atleta, nós somos atletas para toda a vida. E ainda hoje faço terapia de psicologia quinzenalmente para poder, portanto, equilibrar, digamos assim as minhas emoções e tudo aquilo que foi o esforço e o sacrifício e a pressão que nós vivemos e assistimos aqui a um caso muito particular do Célio Dias, que foi um atleta que eu acompanhei, e que mesmo grandes estruturas como aquela que a Isabel aqui nomeou do Benfica, não conseguiram na altura dar o suporte porque passou para além daquilo que é, portanto, o desportivo e passou por um foro clínico. E tudo isso hoje em dia está em cima da mesa e os atletas podem mostrar às pessoas que não há problema nenhum em nós aceitarmos as nossas fraquezas e tentarmos trabalhar de uma forma não paliativa de tratar daquilo que já não tem solução, mas de uma forma mais preventiva de nós também sermos atletas do dia-a-dia e olharmos para a nossa saúde mental como uma coisa que tem que ser, portanto, alimentada todos os dias para evitarmos, portanto, as quedas que às vezes são definitivas. Célio, no seu caso os desabafos ou o reconhecimento acabam por ajudar, por fazer soar os alarmes no fundo. Qual é que sente que é a sua missão e o exemplo também que quer tentar passar agora face ao que viveu, à sua experiência e agora que está prestes a regressar, eu suponho, com maior força ainda? Sem dúvida, já vou apresentar com esse grande granador, atleta olímpico, o Nuno, e é que desde que eu fui atleta cadete do Nuno, o Nuno sempre referiu que, curiosamente, que eu tinha de trabalhar sempre a minha parte mental, que se eu tivesse muito forte psicologicamente ninguém me ganhava e que eu era imbatível. E que ele considerava que era exatamente esta alternância no meu estado emocional que contribuía para uma grande prestação ou para uma prestação menos boa. Outros fatores que eu também não referi foi que em 2016 eu decidi não trabalhar com a minha psicóloga que atualmente me acompanha. Ou seja, eu considerei que já estava tão bem psicologicamente que não precisava de ajuda, foi uma das decisões mais erradas que eu tive na minha vida, mas que é o que eu digo, o passado é perfeito, temos é que nos focar no futuro e definir objetivos, como diz a professora Isabel. Neste sentido, eu quero transmitir como atleta ativista pela saúde mental, que é fundamental o atleta cuidar da sua saúde mental e passa redundância, com estratégias que o ajudem a descontrair, por exemplo, a seguir a uma prática de treino com práticas de yoga, com práticas de meditação, com práticas que podem ir beber à medicina tradicional chinesa como a apocultura, que tem demonstrado efeitos bastante bons no que toca ao relaxamento muscular. Eu acho que é fundamental, a minha missão é dizer que hoje sou um atleta feliz, mais forte e também agradecer ao Nuno que me deixa de vez em quando treinar na sua escola, mas agradecer sem dúvida à minha equipa técnica, ao Renato Kobayashi e à Filipa Cavaleri, à minha equipa de saúde, à doutora Inês Vigário e à psicóloga Isabel Ribeiro, porque é com eles e por eles que eu estou aqui e falo em nome de todos os atletas que eu acredito que Portugal, com este exemplo particular da Simone Biles, vai conseguir criar uma estrutura para proteger os seus atletas no que toca à saúde mental. Isabel, no que diz respeito a esta estrutura para conseguir proteger os atletas e na relação também, porque tem essa experiência de ambos os lados, na relação entre treinadores e atletas, há histórias que se vão sucedendo ao longo dos anos de pressão ou de algum tipo de abuso, digamos assim, que vá um pouco mais além e que esses momentos sejam partilhados, sejam vividos, sejam acompanhados também com aquela que é a vossa experiência de vida? De abuso eu não, eu não diria, mas um atleta lida constantemente com a pressão. Mas podem ser às vezes, quando tínhamos público a assistir às provas, podia até vir das próprias bancadas. No atletismo, no atletismo, não, isso nem por isso não acontece muito. Acontece um bocadinho quando chega aos Jogos Olímpicos em que há uma pressão enorme da comunicação social em relação às medalhas e que muitas vezes mesmo quando a participação do atleta até foi positiva, a informação que passa é sempre um bocadinho negativa, mas um atleta que tem objetivos e que é ambicioso, ele vive constantemente com a pressão e principalmente com a pressão dele próprio, porque tem objetivos para cumprir e para cumprir esses objetivos tem que constantemente treinar no limite e tem que constantemente ir para além daquilo que faz normalmente, para conseguir bater recursos pessoais, portanto tem que também no treino andar constantemente nesses limites. E como é que se contraria, Isabel, uma espécie de sabotagem interna que pode acontecer algumas vezes nesses momentos? É difícil um atleta estar constantemente nos limites, portanto há treinos em que conseguem, há treinos em que não conseguem. Há, como todos nós temos as nossas dificuldades e às vezes não estamos tão confiantes e portanto os atletas também passam pelo mesmo e às vezes chegam a competições em que não estão tão confiantes, mas têm objetivos e portanto é difícil, estão ali sempre um bocadinho na corda bamba, que é, têm aquele objetivo e querem no cumprir, mas sentem, sentem psicologicamente a informação que passam pelos próprios, muitas vezes é negativa e que não vão conseguir atingir esses objetivos. E portanto, e o trabalho do treinador, nós somos, eu como costumo dizer, sou treinadora, sou psicóloga, às vezes sou mãe, portanto tenho que conversar constantemente com os atletas, temos que traçar objetivos, no treino tenho que estar sempre a puxar por eles, mas quando chega a um determinado nível, a esta alta competição, muitas vezes o trabalho do treinador não chega, tem que ser, tem que entrar mesmo o psicólogo, porque tem mecanismos, tem técnicas que o treinador obviamente não tem. Luís, e neste caso quais é que são as agravantes, digamos assim, e de que forma é que têm trabalhado e insistido também para que isto seja uma real prioridade e que seja urgente, seja para onde? Muito bem, boa noite Nuno, o Nuno faz parte da nossa associação, Atleta Olímpico, e de facto o Atleta Olímpico uma vez, o Atleta Olímpico para sempre, ainda bem que me fazem essa pergunta, dá-me a oportunidade de falar um pouco da associação, a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal tem um lema, que é para os atletas, pelos atletas e para a sociedade, são estes os três pilares estratégicos, e no fundo nós costumamos dizer que somos a associação de todos os atletas olímpicos, mas um dia eles vão ter com a associação, porque estão no pós-carreira, porque o nosso foco é o pós-carreira, e eu falo no pós-carreira, eu falava há bocado nos três eixos, a educação, as carreiras duais e o pós-carreira, e o pós-carreira também é um ponto muito importante e que também tem um impacto muito grande na saúde mental, porque de facto se não houver preparação, se não houver um plano estruturado, se o país não preparar estes atletas para um processo de vida, porque no fundo o que se está aqui a falar é que o desporto é um meio, não é um fim em si mesmo, portanto nós estamos sempre a ver o desporto como um fim em si mesmo, isto é um processo de vida, nós passamos dez anos muito importantes da nossa vida, mas depois temos vida para além disto, e vêm aí as carreiras. E o que é que falta o país fazer? E o que é que isso não tem acontecido? Há falta de vontade política? O que é que falta? Falta pensar, eu referi-lhe o exemplo da Grã-Bretanha, e esse é um bom exemplo, de facto é a sociedade toda em conjunto. Os americanos têm uma palavra que eu acho que é espetacular e que exemplifica exatamente aquilo que é necessário fazer, que é o alignment, alinhamento. No fundo é todas as pessoas unidas e a pensar da mesma maneira com um objetivo comum. E o que acontece em Portugal é que nós, por exemplo, vemos exemplos de federações que estão a trabalhar muito bem, vemos exemplos, bons exemplos de entidades que fazem projetos como os UARs, que são projetos de louvar, mas não vemos um movimento alinhado de todas as entidades que têm a ver com o desporto, com o fenómeno desportivo, quer players do desporto, quer fora do desporto. E é isso que a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, humildemente, quer contribuir e chamar a atenção. Já agora queria só fazer um apelo, porque estas... eu hoje, curiosamente, recebi para umas 5 ou 6 chamadas para estar presente em fóruns sobre a saúde mental, e de facto isto é um balão que encheu, encheu muito, e agora o problema, e eu não costumo falar de problemas, é de oportunidades, é que a oportunidade não vamos deixar esvaziar, porque normalmente o que acontece é depois do balão estar muito cheio, mais ninguém fala, e daqui a uma semana toda a gente se esqueceu que a Simone Biles apareceu, e que de facto o problema existe. E o problema existe e tem que ser combatido. E o problema existe e veio de novo à luz do dia por causa deste caso de Simone Biles. Duarte, o que é que temos que fazer para que o balão não esvazie? Oi, eu vou aproveitar a deixa como, apesar de vos ter cumprimentado em privado publicamente, mas também dar um cumprimento ao Nuno, estudante de longa data, mas sobretudo, eu admiro o Nuno pela carreira de atleta, carreira de atleta sempre, como hoje ele é, e vou pegar uma expressão que ele utilizou, que eu penso que é parte da solução, como o Luís também referiu, que é uma solução estrutural, que é nós sermos também atletas, nós todos, os portugueses serem atletas, nós todos praticarmos mais atividade física, nós todos percebermos intrinsecamente o que é o desporto, ajuda-nos a perceber muito melhor estes aspectos, ajuda-nos a perceber o que é que é dizer a um atleta e que ele só vale quando tem um resultado. Portanto, que isso é quase uma atitude criminosa face a um atleta que trabalha o ano todo para isso acontecer. Este aspecto ajuda-nos a ter uma noção diferente sobre as coisas, mas naturalmente que esta orquestração conjunta de como é que desde a formação estes aspectos devem ser trabalhados e o que a Isabel dizia há pouco, diz-te, ser sobretudo desde a formação é um aspecto muito importante, porque não é algo que só aparece na aula da competição, aparece desde sempre, desde a conjugação do tempo para treinar, para ir à escola, o tempo para fazer os trabalhos de casa, o tempo que se passa no banco, o tempo que se entra em jogo, todos estes aspectos mexem com qualquer pessoa, também com as crianças, tanto mais com as crianças, e portanto este processo ser desde a formação e ser um processo que envolve toda a expressão que a Isabel utilizou, ser um aspecto multidisciplinar, ser multidisciplinar dentro do clube, mas ser multidisciplinar também dentro da sociedade, nas diferentes áreas que estão envolvidas no nosso funcionamento, e o Luís referiu bem estes aspectos, serem parceiros nesta transformação. Isto digamos que é o aspecto global, de um ponto de vista mais operacional, é o dia-a-dia do treino, começar a valorizar estes aspectos e integrá-los no seu dia-a-dia, a ver não só o psicólogo do desporto para os aspectos mais pontuais, como o da Simone Biles, mas também aquele que ajuda no dia-a-dia o treino a acontecer, ajuda os exercícios a serem preparados com base em aumentar a confiança, ajudar o atleta a concentrar-se, a lidar com a frustração de ter perdido a oportunidade de fazer aquele passe. Portanto, a psicologia não ser apenas a boa atenção que os treinadores têm, e são fantásticos nesse aspecto, mas ser também um aspecto trabalhado e construído desde sempre, desde que se começa a praticar desporto. Por acaso, este aspecto é importante, desculpe lá o Duarte, que é precisamente as pessoas, e também para desmistificar um bocadinho isto, as pessoas pensam que a psicologia no desporto é tratar a saúde mental, e a psicologia no desporto é tornar também o normal excepcional, que é no fundo tornar os atletas excepcionais, e depois tem a área da patologia, que aí sim estamos a lidar com a saúde mental. Mas queria só referir isso porque de facto desmistifica um bocadinho aquilo que é a percepção... Nuno, e no seu caso, da sua experiência, houve uma mudança ao longo dos tempos? Nós sabemos que haverá traumas, haverá, enfim, haverá desgaste. Como é que se trabalha as consequências que um atleta sabe que vai tendo ao longo do tempo, sendo que é preparado para ser excepcional, mas que tem que saber lidar com a derrota? E com esse vazio da exigência que... Excelente questão, e muito obrigado. E dizer o seguinte, o trauma faz parte da nossa vivência, não é? As próprias cargas de treino que são dadas pelos treinadores, como eu já fui, são cargas, são traumas físicos que provocam desgaste físico e emocional. Nós demos muita atenção à questão fisiológica, mas relembro-me que a faculdade da qual eu estudei, e que o professor Duarte é professor, começou a perceber que muito mais do que os jogos e os combates, há pessoas que jogam e que combatem, e que essas pessoas têm, portanto, um contexto e têm um conjunto de emoções que às vezes são superiores à parte fisiológica. E isso é importante para tudo na vida, para os nossos filhos, para os nossos colaboradores de trabalho, e, obviamente, para estas pessoas de exceção, que são os atletas olímpicos que nos fazem sonhar que todos nós podemos ser melhores. E da experiência que eu tive, do ponto de vista pessoal, que penso que já ninguém se recorda, mas em 2004 eu era uma das grandes hipóteses de medalha e parti a mão no último exercício antes da competição, e, portanto, o trauma igual a esse não é fácil de encontrar. E tive que aprender com esses erros como dar a volta. E vi, obviamente, oportunidades, e trabalhei com profissionais e com pessoas que na altura estavam a dar os primeiros passos em Portugal, e que hoje em dia já existem. Olhar para o lado positivo. Nós estamos aqui a discutir temas que têm a ver com o melhor atleta do mundo, estamos a discutir temas que têm a ver com a melhor seleção do mundo, que é os Estados Unidos, mas se olharmos para a equipa portuguesa, nós temos tido excelentes resultados, temos sobrevivido a esta pandemia de forma excepcional, as medalhas ainda não caíram, mas estão, portanto, dentro daquilo que são as perspectivas, penso que já esta madrugada poderemos eventualmente celebrá-las, mas temos tido resultados de exceção. Tivemos um quinto lugar logo no primeiro dia de competição com uma atleta que não era uma das potenciais medalháveis, Catarina Costa, tivemos diplomas olímpicos em todas as nossas estreias, desde o skate ao surf, temos o hipismo, que já não é uma disciplina estreia, mas que teve resultados de excelência, portanto, nesse aspecto, para quem tem um ponto de vista menos técnico, Portugal está, do ponto de vista psicológico, a superar este grande desafio, ao contrário de grandes seleções do mundo. E ainda vamos a tempo de cumprir aquilo que são os nossos objetivos, do ponto de vista que o Estado nos colocou, que são as tais duas medalhas, eu acho que é importante ter objetivos quantitativos para além dos qualitativos, mas eu, se me perguntarem a mim, sou um sonhador, eu acho que a gente vai um bocadinho mais longe, não é? Agora, os portugueses também têm que fazer um trabalho psicológico, que é o seguinte, A história do desporto português olímpico tem zero, uma, duas ou três medalhas. Nos últimos Jogos Olímpicos, eu estive lá, enquanto chefe da equipa técnica do judo, onde estava lá o Célio Dias, e ganhámos uma medalha, foi até o Monteiro. E, portanto, se nós estamos mais ou menos a meio dos Jogos, e estamos desesperados por ganhar medalhas, temos de ter calma, porque costuma-se dizer, a minha avó já dizia há muitos anos, que o bandido almoça, mas não janta. Portanto, vamos ter calma, vamos esperar os Jogos continuarem a acontecer, e vamos ouvir os especialistas verem como é que estão as perspectivas dos Jogos de lá chegar. E só para terminar de dizer, que a atitude que os nossos atletas olímpicos estão a ter neste momento, é uma atitude que serve de exemplo para os portugueses, na escola, na universidade, no trabalho. A Rosa Mota, o Fernando Mamede, com todos os problemas que teve, o Carlos Lopes, a Fernanda Ribeiro, são bandeiras do nosso país que nós todos nos encontramos na rua com essas pessoas e que dizem que os fizeram sonhar para serem melhores. E esse valor é um valor muito importante, que os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Japão, grandes países investem para que o país possa ser melhor através dos Olímpicos. E é esta a última mensagem que eu queria deixar. Célio, para terminarmos, em setembro, no final de setembro, vai regressar finalmente à competição, colocou a saúde mental em primeiro lugar. O que é que representa para si este regresso, depois de tudo o que passou, de toda esta sua experiência? Primeiro que gostaria só apenas de deixar uma nota, que as pessoas que queiram cuidar da saúde mental através do desporto, utilizando a ferramenta do desporto, sigam-me nas redes sociais, porque eu tenho um projeto que é ser Limpeza Estúdio, para que tenham um grande enfoque na saúde mental e que em breve terá mais notícias. Para mim, será um grande prazer estar em cima do tapete, fazer o desporto pelo qual eu sou apaixonado. O Nuno é um dos responsáveis, a par do meu treinador Renato Kobayashi e Filipe Cavaleri, por eu estar aqui neste momento a celebrar. Não podia estar mais contente, claro que estou ansioso, mas é uma ansiedade boa, é um stress, mas sem dúvida que no dia 25 de setembro estarei em paz comigo próprio. tem grandes pesos, leve, relaxado, e a fazer aquilo que eu sou bom e que Deus me deu e qualificou para ser esta grande missão, que é ser atleta olímpico. Dizer que acredito, piamente, que vou estar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, porque vou trabalhar para isso, porque tenho talento para isso, e porque os meus treinadores, equipa técnica e equipa de saúde, trabalham comigo e acreditam tanto como eu. e agradecer, o Nuno foi um dos treinadores que eu contatei para me treinar, e ele foi honesto comigo, disse que estava a abraçar outros projetos e que não podia, mas disse-me o seguinte, Célio, tu nunca desistas de ti. E eu espero que quando no dia 25, os judocas, os atletas, os portugueses e as portuguesas, me virem em cima do tapete, pensem assim, se aquele rapaz que veio do bairro social, que tem um histórico de doença psiquiátrica, é capaz, bem, então eu também sou capaz, porque nós, nem o céu é o limite. estamos todos a torcer, Célio Dias, Nuno Delgado, Isabela Brantes, Luís Aldo Monteiro, Duarte Araújo, obrigada a todos pela presença e por este debate, por esta reflexão tão importante nesta edição da noite, dizer-lhe também que no site da SIC Notícias há também um especial sobre saúde mental, a reflexão que importa neste momento. para já fazemos um intervalo, fique desse lado, até já.